Estamos aqui no Poço de Saúde, pertinho do Correio, e estamos aqui com a Dona Marli, a nossa secretária de saúde aqui de Frederico Westphalen, onde nesse último sábado aconteceu a grande campanha Doi Sangue, superou as expectativas. Dona Marli, o que achou dessa grande campanha, onde o pessoal veio em massa? Harold, isso demonstra a importância que a comunidade, para as pessoas que vêm fazer essa doação, o quanto a comunidade já está conscientizada da importância da doação de sangue, da importância que é para salvar vidas, essa questão de vir fazer a doação, as doações de sangue. Nós temos aqui várias empresas se fazendo representar, entidades trabalhando voluntariamente, como é o caso do pessoal, do técnico de enfermagem do Colégio José Canhelas, que está aqui voluntariamente nos auxiliando. Nós estamos aqui com o hospital, com a 19ª Coordenadoria da Saúde, representada pela Nelly aqui. Nós estamos aqui com o médico, com uma estrutura totalmente completa aqui, médico, doutora Eusênia, todas as enfermeiras que estão aqui em números de 5 ou 6 enfermeiros, técnicos de enfermagem, ambulância, tudo à disposição para que a comunidade aqui esteja bem atendida. E nisso a gente quer agradecer a todos que estão aqui, o montante da coleta pela manhã já está totalmente esgotado, já voltaram mais de 30 pessoas que retornarão após a 1 hora da tarde, quando retomamos, então, a coleta pela tarde. E para nós isso é gratificante, porque a comunidade entendeu o nosso chamado, e entendeu o quanto é importante nós poder estar aqui fazendo essa ação de doação do sangue para poder salvar vidas. Essa secretária de saúde, a dona Marlin, e daí estamos aqui também com a Márcia de Oliveira, que ela é enfermeira do HDP, o que representa esse sangue, vai melhorar lá no HDP, como é que fica? Com certeza, a campanha hoje é para nós conseguir arrecadar o máximo de doadores, para poder quitar um pouco a parte que nós estamos devendo de sangue, né? Porque tem muitos pacientes que vêm para o nosso hospital e precisam do sangue, que a gente precisa repor esse sangue. Então, hoje a campanha está sendo justamente para quitar um pouco do débito que a gente tinha e também proporcionar a todos os pacientes que ninguém seja prejudicado no sentido de faltar sangue, né? Então, a campanha hoje e daqui a dois meses e mais dois meses, a gente vai conseguir quitar esse débito que nós temos com o Hemopasso. Márcia, mas o que você achou que o pessoal veio em massa e chegou, vão vir na parte da tarde e o pessoal aqui do posto está anotando, pegando o número, o telefone e tudo, que superou as expectativas? Sim, superou a expectativa. Nós tínhamos inicialmente a expectativa de 80, 100 pessoas e só na manhã já tivemos quase esse número, né? Então, aguardamos a tarde, então para ver no final da tarde quantas pessoas nos procuraram e também já estamos orientando que se não der dessa vez, tentem na próxima, porque é importante, né? A doação de sangue. O sangue, ele tem uma validade curta, uma validade bem breve, então a gente precisa sempre da parceria dos nossos doadores, né? Ok, muito obrigado. Vamos falar com a doutora Eusênia. Como é que você viu essa campanha? Bom dia. Bom, a campanha eu achei muito importante fazer essa campanha agora e até achei que tem bastante povo bem interessado em colaborar com nós para doar, daí eu vi muita pessoa que já voltaram e quer voltar de tarde, até achei que é melhor fazer sábado ou domingo também, se você puder fazer ou outro sábado, para que todo o povo possa participar na campanha também. Acho importante porque tem bastante cirurgia no hospital, que às vezes precisa de sangue, né? Para manter a vida do paciente, para manter a paciente bem, bem, totalmente sano, né? Daí achei muito importante essa campanha nesse momento. Você que atende o povo de Frederico, como é que você está vendo essa campanha e da onde você veio? Na verdade, não muda muito. Na parte da campanha não muda muito, porque os requisitos são os mesmos, a participação também é igual, não muda muito com respeito da campanha. É bem parecido com a de Cuba. Ok, obrigado, viu, doutora. De nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.